Olá, meu nome é Albert Luiz e eu sou candidato a vereador no município de Seropédica. A conscientização do eleitor é o nosso principal objetivo nessa campanha. É colocar na cabeça do eleitor o que ele pode e o que ele não pode. O que o vereador pode e o que o vereador não pode fazer. Chega de intervenções políticas nas áreas da saúde, da educação, de emprego. Nós temos órgãos públicos para cuidar de tudo no seu devido lugar. Hoje, se você quer uma operação, tem que ser um político. Hoje, se você quer uma vaga na escola, tem que ser um político. Hoje, se você quer uma vaga de emprego, tem que ser um político. Não há mais tempo para isso. Tudo isso que eles fazem nos torna refém de tudo aquilo que precisa ficar preso no passado. Há pouco mais de seis meses, nós passamos os piores momentos aqui no município de Seropédica. O povo do 42 ficou debaixo d'água. Tinha um vereador lá, fazendo aquele papel de tirar água de dentro de casa, com balde, ajudar. Qual vereador foi em Brasília, buscou recursos para ressarcir as pessoas, para amenizar aquele sofrimento? Ou então, o que um vereador fez para mudar aquilo lá? O que um vereador fez para mudar a história do povo daqui para frente? E se chover de novo? E ele vai lá de novo te ajudar a tirar água? Vai em Brasília, no gabinete de um deputado, de um senador. Tenta trazer uma emenda. Traz um dinheiro, joga na conta da prefeitura. Faz com que o prefeito faça as coisas. É preciso interagir. Não é só ficar na rede social falando, botando foto, contando historinha. É preciso mudar, mudar com sabedoria. Mudar com quem entende do assunto. Com quem está preparado para te representar. Eu me chamo Albert Luiz. O meu número é 10111. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto